Não pense que eu vou ficar jogando do seu lado Eu sei que você não vai carregar, sempre fica irritado É o fim do jogo e você tá dando regime Tá tão difícil aceitar que acabou Eu vou mostrar pra ti que as coisas não são bem assim Nada que tu disse me avalou Olha minha magia, minha luz vai encobrir no seu tormento Não me siga, porque meu meu coração lamento Jogando eu vou Cheguei, dessa vez a luta é minha Sou eu que mando na partida Eu mereço o fardo que tirou de mim Derreto a sua vida Porque eu sou quem manda na partida Dismito muitas vezes, laguei meus amigos pra ir com você Mas quanto mais eu tenho que ouvir, dá pra jogar me livre do meu poder E pra noite foda meu chat de manhã Não vou voltar atrás da minha noite ação Não surpreendi ninguém Com o que eu jogo, meu bem só eu sei Olha minha magia, minha luz vai encobrir no seu tormento Não me siga, porque meu meu coração lamento Jogando eu vou Cheguei, dessa vez a luta é minha Sou eu que mando na partida Eu mereço o fardo que tirou de mim Derreto a sua vida Porque eu sou quem manda na partida Eu mereço o fardo que tirou de mim Derreto a sua vida Eu mereço o fardo que tirou de mim Porque eu sou quem manda na partida